A União de Freguesias de Lagos da Beira e Legiosa é uma freguesia do Conselho de Oliveira do Hospital com 13,51 km² de área. Foi criada a quando da reorganização administrativa, resultando da abrigação das antigas freguesias de Lagos da Beira e Legiosa. Fazem parte ainda da freguesia as povoações da Chamusca da Beira e a Póvoa das Quartas. Com um diverso património cultural e paisagístico, a União de Freguesias possui paisagens deslumbrantes para a Serra da Estrela. As suas gentes são a componente principal deste território. O tecido associativo e empresarial é também muito rico e vasto. A União de Freguesias de Lagos da Beira e Legosias de Lagos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal